E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E antes da gente começar, eu quero mostrar pra vocês o aplicativo OneFootball Que é um aplicativo que tem tudo de futebol, qualquer coisa que você quer saber de futebol, tem no OneFootball E ele te notifica as coisas, né? Diferente do Youtube Então é muito simples, abriu o aplicativo, você escolhe o seu time favorito, sua seleção favorita E você vai receber toda a notificação do seu time favorito Ou dos seus times favoritos, você escolhe quanto time você quiser Fora que você recebe também notificação sobre qualquer outra coisa no futebol Tipo, estatística de time, transferência, tudo que você quer saber, você recebe no aplicativo Muita gente ficava pedindo pra me acompanhar o campeonato português, então agora tem como eu acompanhar pelo aplicativo Então é muito simples, primeiro link na descrição pra você baixar É de graça, pega em Android, iOS, qualquer tipo de celular, pega OneFootball Aí você vai receber tudo que você quer saber de futebol no seu celular Acabou parceiro, acabou Então agora deixa de enrolação e bora pro vídeo Eu fiz um tempo atrás um vídeo reagindo aos momentos engraçados do futebol de Portugal E muita gente curtiu, então cá estou eu pra fazer uma parte 2 Novamente vamos reagir ao vídeo do canal Futuga O link vai estar na descrição pra vocês darem uma olhada Então bora ver um pouco os momentos engraçados do futebol português Antes não esquece de ir no Instagram, Thiago Noel Tics O Instagram tá na descrição, dá uma conferida lá E bora ver, dá um pouco de risada Vocês curtiram a parte 1? Eu curti também, eu vi até um cara pelado no vídeo, então foi bem engraçado Então bora ver a parte 2 e go! Bom, tomara que não tenha mais ninguém pelado, né? Já tá bom já, né? Hoje eu tô com minha água O ourinho O cara xingando lá no fundo Eu não vou repetir, mas xingaram lá no fundo O cara não vai ser Muito bom Muito bom Não, agora quero ir ao jogo primeiro. Mas, atendendo de quando a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola. O cara não tá nem aí. Alguém vai errar, né? Caraca. Anda, Gater. Anda. Não bates bem. Perdemos que se foda. Anda. É, eu vi, eu lembro do dele. Do Cristiano. Não bates bem. Ele fez certinho aí, eu acho. Se perder, se der, vão para dentro. A nossa amiga ali, a minha amiga, não tem vezes, e pô. Aí talvez se houver prioridade, então... Ela tava a poder. Fechamos da CMTV. Em direto para a CMTV, Samaris vai falhar... Eu falo para toda a gente, né? Agora para uma senhora... Não, não. Não, não. Tá bem, tá. CMTV, então... Jorge, Jesus em direto para a CMTV, Samaris vai falhar o próximo encontro em Moreira de Congos. Eu não entendi, cara. O pessoal sempre fala para mim reagir esse treinador, mas eu não entendi, não. Olha o louco, me andula no celular ali, ó. O senhor concentrão. Concentrão? Quem é esse jogador? Sim, jogador, sim. Concentrão? Concentrão. Cointrão. Cointrão, aí está. Meu Deus, concentrão. Contrava hoje num... Um jogador. Muito bom. Tive de mostrar nos últimos anos no Benfica que era um jogador. E estamos contentes com ele aqui. Você está concentrado? Não, o jornalista ali foi foda. Olha a cara do Cristiano, olha o cabelo. Cheirou o cabelo dele. Caraca, mano. Sobre a capacidade do time manter, depois de ter segurado o tom dela na época anterior, agora mantém também o Moreirense, qual... É dando o passado, Silvio. Não hábito não. O louco! Não, Moreirense. Não hábito não hábito. Isso aí é comum. Não hábito não hábito. Está de treinador, né? Olha o burro. Com o lessor está calor demais, cara. Não se faz ideia. Ainda vai haver condições para que Petit possa retomar o lugar para responder à pergunta inicial, Paulo Garcia Foi aqui colocado na sala de imprensa do Moreirense em ver com esse facto de Petit ter garantido a manutenção Ai, vai acertar alguém Nossa, mano O que é que é o programa de TV? É o Hercão É o Hercão É o bom que você me guiar É o Hercão Tá travando o vídeo Olha o som Porque você te viu O que você quer dizer? Eu sou muito especial. Sim, eu o primeiro título. Eu o primeiro título. Eu o primeiro título. Muito interessante, muito forte durante 808 minutos. O que é isso, cara? Ai, tá narrando o cachorro. Sorriu, sorriu muito e meio médico José Carlos Noronha escapou ao olhar de Ronaldo. Doutor, você gosta de louras, que eu já vi. Você gosta de louras, hein, doutor? Olha a mulher em casa. Olha a mulher em casa. Acabando com o casamento, Cristiano, o que é isso? Ah, vai ser muito bom ver o clima assim. Olha o Quaresma. É o Lelita bonito. Olha o Quaresma. Os caras estão todos olhando. É o Tres. E... Jorge Jesus. E como tu... Como tu hablas... É verdade que... Que... Saímos daqui com... Com... ...una derrota que... Num partido... No tu hablas. Onde o Sporting, já estou a falar espanhol e tudo, onde o Sporting não merecia perder. O Cristiano está contente, o Real está contente. O seu mestre está contente. Eu estou contente. Eu entendo. Inglês. O Brasil e a Argentina, o que você acha? A Argentina gana 2 a 0 com o gol de Messi e TV. Sim? Sim. E você acorda do sonho a que horas? Como? Do sonho. Isso é sonho, não? Sim. Ah, tá bem. Sonho, não? Não sei, deu um sonho. Um beijinho para o Benfica TV. Um beijinho para todos. Para o Benfica TV, claro. Até para os homens. Gostei, Davi Luiz. Um beijinho para todos, então até para os homens. Samir Luiz. Vou deixar o vídeo por aqui, porque essa finalizada de um brasileiro aí no Campeonato Português. Só para finalizar aqui, o Davi Luiz perguntou para o... Eu não sei que jogador que era, mas do Benfica também. Quem que ele acha que ia ganhar no jogo, o Brasil ou a Argentina? O cara falou... Não, 2x0 Argentina, gol de Messi e Tevez. Aí... Só no sonho, né? Sonho, tá dormindo, né? Porque não vai acontecer. Ah, cara. Sonho. É. Yeah, sonho. Muito bom, Davi Luiz. Espero que vocês tenham gostado, galera. Eu dou muita risada com esse tipo de vídeo. Eu vou tentar... Ah, não. Vou começar a passar um bagulho de gás aqui em casa. Eu curti demais o primeiro vídeo que eu ia reagir. Agora esse segundo, mano... Não tem como. Você dá muita risada. E eu espero que vocês tenham dado risada. Comenta aí que momento vocês riram do vídeo. Porque, mano... Eu ri quase todo pedaço do vídeo. Eu dei uma risada. Só com aquele treinador que ficava mudando... O Jorge Jesus ficou mudando a fala pra espanhol. Do nada. Que eu não entendi muito bem. Mas o resto eu dei risada com tudo. E é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí no vídeo. Se inscrever no botãozinho vermelho aí embaixo. Que é de graça, cara. Se inscreve aí. É de graça. Não vai cair seu dedo. E até o próximo vídeo. Não esquece que meu Instagram tá na descrição. Comenta aí também sugestões de vídeos também pra ajudar. E até o próximo. E tchau.